A CIDADE NO BRUMA A CIDADE NO BRUMA A CIDADE NO BRUMA Eu sou o Master Peguei uma bandeira Chama Eterna Seria eu, Antônio e Bandeiras? Seria eu, Antônio e Bandeiras? Coloquei os pés da CIDADE Segue a CIDADE Eu acho Dissipa Brumas O obstinado Defensor derrotado O Uthwan está exposta Derrotou o Eutaran e o Kasburgo Certamente não Eu tenho certeza que não Certamente não Toda a CIDADE NO BRUMA Pegue eles O cadáver inchado provavelmente vai morrer O Umba General No pior dos casos Cadáver inchado Você vai obedecer É o tempo Três peças Ao vento Vamos por esse aqui Porque eu não consigo andar ali por algum motivo Eu espero que aqui consiga É, eu não consigo Uma vez que pisou na água já era Não da pra voltar Wtf Bom, coloca espadachim Sei lá Você vai ser o cara que vai ficar caçando tesouro pra mim, Vargas Porque eu preciso de alguém aqui na terra também Eu preciso de alguém aqui na terra também Fiquei melhorar a Terorock Pra pegar o ouro O ouro que vai dar bastante dinheiro Quanto que ouro dá pra eles? Nossa, não dá nada Esquece Esquece, não lembrava que ouro era tão ruim pra essa facção Falta Almirante da frota ou Almirante da frota? Ah, aqui comando arma de haste e vou ter pistola Tá Deixa eu recrutar aqui Katrina, flutuante Bom, vampira eu já tenho Knock Tears Então acho que eu vou pegar uma das profundezas Vou ficar jogando onda nos caras E eu já tenho arma de haste, que é o próprio Knock Tears Então vou pegar da pistola aqui a Anne Olho Aguçado, a menos que ela ganhe o teu nome depois de uma MSS. Então vai colocar aqui já esse aqui, vai colocar fome. Ao de lacerar as suas vítimas, os vampiros se banqueteiam no sangue derramando e com isso ganham força e energia. Vai regenerar a vida enquanto ela estiver lutando. Pode escutar esse ante grande aqui. Por enquanto acho que vai ser isso. O que é a sua demanda? Conte as coisas nautilas! Tem o Devil Swing também, esse pequeno detalhe aí. Ok, quiser brigar comigo? Aqui não é um gargalo não, é só para saber. Sei lá, todo mundo se vendeu. Acho que não. Não, ok. Vamos lá, dois exércitos do... Elirium, né? Encontre-lhes o real! Bom, só bombardear eles até eles cansarem basicamente. Com o nosso herói aqui dando munição para a MSS poder continuar atirando. Assim que daí eu coloco a formação um pouquinho mais para a esquerda aqui. Bom, o Rei Abel é um canhão um pouco ignorante para quem não conhece. Vocês já vão dar uma olhada nisso. Minus foca na... Elirium de ação, desce emocão. Vamos lá. Minus profissional. Vai, Rainha Bess. Mostra o que você veio. Deixa eu aumentar o prezão aqui. Opa, lá vai, ó. Atenção, esse tirinho que tá vindo aqui, ó. Atenção. Vamos ver o poder da matemática aqui. Se deu certo. Lá vem o tiro. Lá vem bonito em slow motion. Atenção. Três barril explosivo e... Uh, foi quase. Mas ainda assim, uma galera sentiu o peso do Marcelo aqui. Mas foi quase. Tá bom, tá bom, tá bom. Referência todas as infantarias aqui. Acho que eu vou ter mais trabalho com isso. Aí tá vindo o outro agora, hein? Agora vai, esse vai ser bonito. Tá com um bônus de precisão, hein? Esse vai ser bonito. Atenção, atenção. Olho no lance. Atenção. De olho no replay. Lá vai... Puxa, grila, pegou o Itaguarda. Muito pouco ainda. Porra, hein, Abess. Tá fazendo passar vergonha aqui, velho. Tá fazendo passar vergonha aqui, velho. Tá, vamos atirar um pouco nos arqueiros aqui agora. E aí, 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 aí... Tá, gente. Tá, gente, no cavalo ali. Aí esse pergunho enchei ali, ó Só que eu não tava olhando Nossa, esse vai, hein Esse vai, ó Ai Nossa senhora, velho Aqui, né É muito melhor de vocês, gente Era que fuga amigo aí, hein Rainha Bess A CIDADE NO BRASIL Vou dar uma reposição de munição aqui pra ela Ela precisa né velho Vou voltar aqui e deixa ele se aproximar velho Volta aí e fica de olho Mais fantarias vindo aqui Atirando bolinha Briga de projectile é bem difícil ganhar de saco aqui velho Ainda mais quando você só tem flechas Ainda mais quando você só tem flechas Se você não tem flechas A CIDADE NO BRASIL É muito bom Por isso vai dando tanto dano a essas flechas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só esse daqui, Rainha Bess, pode acertar aqui. Dois magos, você não precisa, tem dor de cabeça aí, né? Aí, só vieram passar vergonha. Um novo bônus de negócio aqui, mais munição. Quantas kills pra esse demônio? 468 kills pra Rainha Bess. Vai matar um pouco mais pra ver se aparece lá no totem, né, velho? Vai aqui. Se eu conseguir um totem provocar alguma unidade rápida aqui de perseguição, já facilita muito minha vida, porque o tanto de exército tá escapando por causa disso. Pega queira. Pega queira. Pega queira. Pega queira. É, já era. Acirrada, né? Beleza, posição. Aê, totemzinha, show. Agora sim, quanto mais cai, mais levanta. Foi isso que ela disse. Ou ele disse. Boa tarde, senhor. Tudo bem? Viu que você tá sem exército nenhum aí. Pô, o cara ofereceu o P. O P. é paciente na agressão. Eu tô oferecendo até a cor comercial e o cara não quer ganhar dinheiro. Então morre. O relógio lunar do Capitão Roth. Enfim, pega a seguinte construção. Turbilhão poderoso. É o que eu tô fazendo? Level 3? Deixa eu ver. Não, é o ativo. Poderoso é... Poderoso é o level 4. Ok. Qual que é a da história? Olha... O conde Noctilus está ciente do poder visceral que emana do cemitério de galeões. Há muitos anos ele transferiu seu castelo para lá. Caramba... O cara aprendeu a fazer aquela bagulha do Cronos, do Age of Mythology, de mudar a construção de lugar, velho. Brabíssimo. Agora esse é um lugar que mora em seu coração morto e gélido. Um lugar onde ele pode exercer um nível inacreditável de controle necromântico sobre os mortos e até os objetos. No cemitério de galeões, Noctilus reaproveitou os destroços de galeões bélicos naufragados para forjar o saqueador sangrento. Um castelo flutuante onde ele navega para dominar o grande oceano. Mas para cumprir o tamanho e a ambição, será necessário acrescentar lacaios poderosos na espinha dorsal zumbi do Império Pirata de Noctilus. O turbilhão, localizado no centro do cemitério de galeões, é um vórtice repleto de crânios que atacam a cadáveres como se fosse uma magnetita de gigante. Noctilus quer despertar os mortos, mas antes terá de energizar o turbilhão. Caramba, bônus. É bom que vai vir depois. Aqui, acho que eu vou pegar a posição, né? Noctilus usa magia negra e turbilhão para erguer as carcaças de navios de guerra molibundos e utilizá-los no reparo do saqueador sangrento, quando necessário. Mais oito prédios de reposição e mais um de recrutamento local. Liberou um lobinho, hein? Lobinho! Dezenove e noventa! Noctilus! Esse caminho ainda não está claro. Noctilus, o inferno! Não, vou ter que atacar a cidade com vocês todos juntos aí. É isso? É, não gostei não. Olha, mano, eu realmente não consigo, velho, subir na terra. Que coisa. Bom, mas você tá... Você saiu com o seu full stack dali, né, velho? Então, seria obrigada a usar a power para lá. Agora sim vai ter perseguição, velho. A ideia é essa. Tá, eu já peguei o que eu queria aqui do... Do cemitério, basicamente. Não tem muita coisa para recrutar ainda, mas eu posso pegar lá. Lendahoy! Lendahoy! Dá licença. Dá licença que eu tenho que passar. Kill! Ou me destrua! Ok, ok, ok. Vamos ficar nessa parte de boas. Eu tenho que deixar eles verem até a gente, natural. Não tem que matar a gente. 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 A gente que tá atacando, mas eles que vão ter que vir pra cima, porque... O meu canhão é maior, se é que você me entende. Isso, uma referência à planta versus zumbi. Todo mundo juntinho pra ganhar bônus aqui. Guarda profundezas, pode ficar aqui. Cachorrada. Vou ficar bem recuadro, porque por enquanto eu não vou usar vocês. Canhão global? Não, mas o alcance dela é 450. Lá vai o primeiro tiro, hein. Olho no lance. Nossa senhora, velho. Mas foi em cheio, velho. Cacetolas. Em cheio. Aí, não posso dizer o mesmo desse morteiro aqui, né? Não. Essa satisfação, você nunca vai ter um hazard, de fato. É esse aqui agora. É, infelizinho do Dota ultimamente, só tá dando o monstro pra ir pra jogar do suporte. O resto, sempre dá alguma coisa ruim. Composição de time, ou a gameplay tá torta. Mas quando eu volto pra jogar do suporte, aí o controle do mapa tá mais garantido. Sucesso. Aí, eu roufei, hein. E aí, eu roufei, hein. E aí, beleza. E aí, vocês cuidem aí. E aí, vocês voltam aqui. E aí, vocês voltam aqui. Tô vendo uma galera aglomerar lá no... Essa frase foi muito extrema, mas é isso que tá acontecendo. E aí, vocês voltam aqui. Mas você vai ver, sabe? Como é que vamos chegar do Dr. Garneum? Não sei. Não sei. E aí, você vai. E aí, você vai. Sim, eu faço sair água da areia. Um... Três... Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Pode faltar essa fala na do Black. Boa noite! Boa noite! Calma, Noctilus! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Atira, atira! Ok, vai demorar isso aí. Vamos dar um jeito. Boa noite! Boa noite! Confira eles! Mágica morta! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Guardando os filhos! Boa noite! Diga! Aícia! Vamos começar a brincar. Vamos lá! O que é isso? Eu peguei essa maga que ela está me incomodando deveras. Vamos virar um pouco o esquema para cá, para o cachorro perseguir. Mas não estou vendo um tiro aqui agora. Nada safe. Só vai atrás. Vamos lá. O colégio nos deu certo. Mas ali o charge dele deu certo. Achei que ele ia morrer com o projeto antes. Está safe. O que foi? Ataca! Vamos ver quantas eu consigo pegar esse cachorro até acabar a batalha. Ataca! Ataca! Sete. Será que esse aqui estou perseguindo? Ou é esse? Esses mataram. Vamos pegar esse grupo de arqueiros aqui. A mina acelerada aqui. Show! Tão longe do mapa. Quase morta. Não saí. Fugiu um pessoalzinho aqui ainda. Mas está bom. Bem melhor de perseguição do que da última vez. Deixa eu ver aqui. Tem um cara mega longe lá que não vai dar para perseguir de jeito nenhum. Está muito perto da linha já. Esse aqui tem 11. Esse aqui tem 11. Talvez... Não, muito perto da linha. Mesmo eles pegando a rota mais longa não vai dar. Tá bom. Então vamos pegar a reposição. Então vamos pegar a reposição. Aí outro totem. Vambora. Vamos fazer 1000 totem aqui para montar o exército. Bom agressor. Bom ataque aqui a Guerreiros Experientes e superioridade numérica. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Liderança mais estreita ao atacar. Comissão da luz de liderança mais 20% ao atacar. Ainda não vai aparecer nada. Só no próximo programa. Sério que eu vou ter que lutar isso aqui velho. Sério mesmo. Vou atacar esse cantola aqui. Acho que vou mandar só noctilhos. Com os dois desses zumbizinhos. E só. Não dá mais nada. Corpse Crow. Corpse Crow. Arbitrante, ejace. Speed Remod. Acho que uma batalha desse nível aqui não precisa ser lutada. Mas eu não queria lutar ela. Mas já que estamos aqui. Speed Remod. Mas bem que eu posso subir vocês aqui também, né? Vamos subir vocês Essa é a tinta que a gente vai lá embaixo E é isso aí, abraço Que batalha mais difícil, meu Deus Eu nunca vi uma batalha tão difícil antes Como eu vencerei? Tamanho, desafio Nunca antes um jogador foi tão testado Quanto eu estou sendo agora Parece que você estava meio a meio Uau Eles não foram nada Nós vamos tirar a cidade de vocês Eu vou ocupar Engenharia de combate Você aí traz tabelas aritméticas para o cerco Você aí promete Construir vitórias em várias batalhas de cerco Lideração mais três Vou montar cercos Ok Vândalo Aumentar a pilhagem Ou buffar guardas profundezas E solteadores de conversa Não, põe a evasão Clareberá a cova da sombra logo Ou sombra da morte Os detentores de tua habilidade podem evitar ataques inimigos com facilidade E retirar-se do combate caso taticamente adequado A famosa tirada estratégica Outro Lideração mais O Count Noctilus Reigns 3.264 Mas por seis Não dá para melhorar O Count Noctilus Reigns Na cidade de Lotrien Enquanto o mundo Mas vou melhorar o meu barco, vai. Melhorar o barco aqui pra liberar coisa melhor depois. Já era pra estar conseguindo coisa de artilharia, né? Vem coisas muito boas nesses totem aí, velho. Mas faltam três cidades de você. Duas, na verdade. Três cidades. Dois portões que parecem que estão com a espada de Kayne. Necessidade pequena aqui. É, eu mandei construir o casco. Pelo menos a manutenção do exército reduz. A gente pode colocar coisas melhores. Essa batalha foi fake news. Porque o cadáver inchado mataria esse exército inteiro. Seria engraçado poder arremessar o cadáver inchado de alguma forma. Você atira ele e explode quando ele cai. Não sei onde essa galera aqui de Safra tá indo, mas... Vai embora, meu filho. Cata puta de cadáver inchado, velho. Põe ele no canhãozinho. E pimba. Não tem nada. Não tem nada. Que todos saibam que viemos como mestres Para governar, confusão vampirica mais 2 Em toda facção Você já vai dar uma ajuda pra caramba também Aí eu já pego aqui o da ordem pública Que eu tinha visto em algum lugar Aqui, ordem pública mais 2 Daqui que ele chegou aí nessa brincadeira Nossa Agora estamos conversando O que temos aqui? Revólveres, maravilhoso Bombardeiros, muito bom também E esse cara aqui é surreal também A força de praje dele é 39 É um comparativo aqui onde o projeto de despingarda é 20 E esse cara aqui faz um estrago O alcance dele é pequeno nem tanto Mas quando pega Vai com tudo Eu não tenho como falar isso de outra forma Bom, primeira coisa Eu vou tirar um desse aqui Nossa, dá pra pegar Na verdade Com o dinheiro que eu tenho Eu acho que eu vou pegar A cara de bombardeiro Tem que você ter mais munição Mais alcance E mais força de projeto Mesmo não saindo em área Dá pra você pegar um desses Voltor aqui, mais mobilidade Os dois são de infantaria Você é melhor pra pegar Um da dinharia É você dar mais dano Eu vou com você, velho Eu não aguento mais Por que, velho? Você quer que eu lute tudo, mano Só porque eu sou um bando de morto-vivo Ah, nesse caso faz sentido Se quem em persona chegar aqui É todo sentido De estar mexendo na batalha Senão não tem jogo Assim que eu ver uma oportunidade Eu passo esse cara ali pra cuidar Ah, tô aí desse jogo com essa aqui, é sério Ok, aí eu tomei uma outplay de novo Vamo lá, né? Fazer o que? Cinco FPS, dez mil aí no PC Quinze mil, puta porra Isso no Ultra? Volte a destruído Não tem jogo Não tem jogo Colt, N 향ato Acontece Eu quero Apoder-me Ao contrário Minha 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 Tome, vence! Tome, vence! Vence! Vence, Fred! Vence! 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 Tá na sociedade aqui que eu não tinha mostrado pra vocês, caso alguém não conheça ela ainda. Basicamente são um bando de morcegos gigantes carregando os caras de Spingard aqui, no caso do Revolver. Maravilhoso, super criativo. Maravilhoso, super criativo. E vocês fazem o que vocês imaginem que fazem. Atirante. Vence! 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 Vale! Vence! Vence! Verajardo! A torre Capitão Acabando a munição aí Eu não vou armadilhar Os alunos nos abandonaram Falou pela presença aí Exertar esse leão branco da crassa aqui Missão nas ultimas praticamente Tá na metade mas Já é pouco Eu pedi pra você atirar aqui Por que você tá atirando ali onde estão minhas unidades? Voltar aqui, lá vem É, depende da hora que eu vou dar minha aula amanhã né A quantidade de horas A quantidade de horas Oblivion Maelstrom Emporre-me É, eu não tenho a besta dessa garagem agora É, eu não tenho a besta dessa garagem agora Ela tá acertando minhas unidades Veja se tirar no grupo que tá aqui no meio Veja se tirar no grupo que tá aqui no meio Ainda bem que são as invocadas Ainda bem que são as invocadas Mas eu acho que não morreu Não há muito tempo Eu estou direta Não há muito tempo Não há muito tempo Eu gosto muito Néhkaz! Passe! Néhkaz! Néhkaz! O que é que você quer? Inevítima morte! Néhkaz! Néhkaz! Eu vi se ele toca o cavalo de movimento, vai lá! Tem que disparar agora, calculou bem? Não! Você me serve! Annihilation! Annihilation! As portas estão aí já quase. Tudo nosso, entrou! Nós estamos rompidos! Néhkaz! Mortals Quake! Mortals Quake! Néhkaz! Vem! Vem! Nós temos falado! Foi-se! Mais um portão pra... Pra coleção! Vem! Vem! As vezes o portão precisa de nome, tá? O nome elfico não dá, né? Tem que ser um nome pirata, velho. Ok... Néhkaz! Vem! Vem! Talismã da proteção! Count Noctilus reina! Tem muitos espectrais que uem e vão através das fileiras inimigas, rasgando as almas dos seus corpos. Essa magia dá pouquinho, dá... bem pouquinho. É quase como se fosse você pegar a rainha-bés e arremessar, né? É como se fosse você pegar a rainha-bés e arremessar, né? Vem! Vem! Estou estando por... Estando por... Estando por... Estando por... Admirador da fluta! Que é a sua demanda? Todas as almas... Estam até level 2, né? Vocês estão realmente com a espada de Kayne ou eu só estou bugado aqui, ela está lá no altar? Porque eu bati em vocês, né? Como vocês já estão agora de volta? O altar está com vocês? Eu fiquei na dúvida É bem problema que Safra ataca a gente, mas não dá para colocar a guardação para você agora não. Não, mas deixa eu colocar isso pelo meio. Inclusive vou colocar pelo meio também só para a galera ver a sugestão de nome aqui. Vou pedir o nome para o portão e eles sugeriram portão, pronto. Portão, portão. E aqui por que a gente está na desfiladeira vai ser fenda do biquíni. Vamos lá que beleza. Vamos só passar o turn aqui. Não dá para fazer mais nada mesmo. Ele quer meu corpo, olha lá. Ele quer meu corpo gente. O negócio é que eu peguei o tesouro. Eu peguei o tesouro mesmo só recuando. Ele alcança duas vezes e não tem o que fazer não. Até logo, Van Geist. Acho que você só é ferido. Eu tomei a play aqui. Ah, que beleza. Começou a chegar a order tide. Vamos embora. É aí que a campanha começa a ficar bom. Cadê o império? Falta ele. Alcança global o quê? Ah, order tide vai chegar em peso aí. Padrão, padrão. Esse elfa então? Andou pra caralho não é mesmo? Inimigo nos portões. Ataque iminente. Ataque iminente. O que eu acho que o escritório daquimente não apareceu ninguém. Eu confio aqui não vai aparecer também. Atenção, alguns de vocês estão aí com a espada de Kayne? Mas que caralho velho. Como é que é possível isso mano? Porra bicho. Ataque iminente! Calma, Noctilus! Eu vou mostrar pra máquina que ela está extremamente errada. Colourado, mob. Lando, lover. Colourado, mob. Seapreia. Seapreia, meu filho. Seapreia, Nop. Seapreia, meu filho. Calma, Noctilus! Já pode mirar em quem foi velho. Atenção! Atenção! Desculpem! Noctilus! Noctilus! Aqui,низ. Noctilus! Com o muro! Não, não. Algo! Tem. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Da antiga campanha Famoso É daqui a pouco vai vir o império, os anões Todo mundo é Ou só no começo Eu Beleza Apareceu aqui o full stack da Shakira Fado, Severo Perfeito meu senhor, por respeito e semblantes de taciturnos Passou o artigo empolgado por baixo ou em público Estrela de dois mil não pode ser mantido Ser uma disciplina fervorosa Passou o artigo empolgado por baixo ou em público também Só deixa eu botar esse ponto aqui Do carinho Aí na próxima live a gente briga com a Shakira ali Admiral da fluta Vamos salvar aqui